O cordãozinho, né? Ele é azul porque é azul. Tem de várias cores. De acordo com a têmpada do nióbio, o pessoal faz cordãozinho de nióbio. A vantagem disso aqui em relação ao ouro, primeiro são as cores que variam e ninguém tem reação alérgica ao nióbio. Alguns tem ao ouro. Às vezes a mãe bota um brinquinho na orelha da menina, a menina, deixa bem claro, e tem reação. E isso aqui não tem. Agora, sabe quanto? Eu te falei, né? Isso custa mil dólares, mais ou menos 4 mil reais. Isso de ouro, eu acho que valeria, pelo peso, valeria talvez uns 3 mil reais do Brasil. Então, olha só. Bijuteria, entre aspas, né? Dinioóbio.